Seja bem-vindo ao mundo marcial, Bokator é uma arte marcial tradicional cambojana, que remonta há mais de 2.000 anos e está profundamente enraizada na cultura e história cambojana. É conhecido por suas técnicas poderosas e dinâmicas, que incorporam golpes, chutes, arremessos, travas articulares e lutas no solo. Bokator enfatiza tanto a autodefesa quanto o condicionamento físico. Os praticantes passam por um treinamento rigoroso para desenvolver força, velocidade, agilidade e flexibilidade. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. A antiga arte marcial Bokator foi desenvolvida no Camboja pelo povo ancoriano. As origens do Bokator foram provavelmente uma mistura de artes marciais indianas e chinesas desenvolvidas em um novo estilo pela raça ancoriana. Bokator significa literalmente Bok, esmagar ou bater então, tigre ou leão. A frase completa significa esmagar ou bater o leão ou o tigre. Quase dois mil anos atrás, o povo ancoriano vivia nas selvas profundas e nas montanhas. Um dos principais problemas eram os animais selvagens porque matavam animais domésticos e pessoas. Eles não tinham armas, então foram forçados a tentar uma maneira de se defender contra esses ataques. Uma estratégia popular para derrotar um tigre era submergir totalmente homens jovens e fortes dentro de um recipiente de madeira cheio de ervas medicinais e água por alguns dias. Eles respirariam através de um canudo saindo da água. Como resultado disso, a pele ficaria tão dura que nenhuma arma, agulha ou faca poderia cortá-la. Eles iriam matar o tigre carregando apenas cordas, bastões e lanças de madeira. A estratégia era cercar o tigre enquanto ele dormia. Um homem se aproximava do tigre por trás e dava um tapa na perna de trás, fazendo um som alto. O tigre surpreso correria em um círculo onde seria cercado por aldeões escondidos. Na frente do tigre, os jovens de pele dura saltavam para chamar a atenção do tigre. O tigre o via e corria em sua direção, pulava e tentava morder seu pescoço para matá-lo. Os jovens protegiam seu pescoço com o antebraço, que o tigre então morde. Deitado de costas com o tigre em cima dele, o menino esfaqueava o tigre na virilha com uma faca presa ao dedão do pé. Depois disso, os aldeões saíam com suas lanças e esfaqueavam o tigre até que ele estivesse completamente morto. Os aldeões então levaram o tigre para a aldeia para comer. As pessoas dentro da aldeia ficaram muito surpresas e chamaram os homens de buk, esmagar, e tão, tigre ou leão. Através dessa história, o povo ancoriano acredita que a antiga arte do bukator se desenvolveu a partir da matança de tigres e muitas técnicas se espalharam pelo país, assim foram desenvolvidas muitas técnicas diferentes e as estratégias, posições corporais e guardas. Logo o bukator se tornou uma grande técnica de guerra para batalhas. Ele foi usado por guerreiros para defender o Império Khmer e seu povo dos invasores e foi uma parte essencial da cultura Khmer. No entanto, durante o reinado do Khmer Vermelho na década de 1970, o bukator foi banido e muitos praticantes foram mortos, fazendo com que a arte quase sumisse. Felizmente, um pequeno número de sobreviventes manteve viva a tradição, transmitindo-a aos seus filhos e mantendo-a em segredo dos seus opressores. Nos últimos anos, tem havido um interesse renovado no bukator como um tesouro cultural e forma de arte marcial, com esforços sendo feitos para preservá-lo e promovê-lo tanto a nível nacional como internacional. Bukator é mais do que apenas um estilo de luta, está enraizado na cultura cambojana. Historicamente, tem sido usado não apenas para autodefesa, mas também para fins religiosos. Também está intimamente ligado a formas de dança tradicionais como Robontetapsara, dança das ninfas celestiais, que compartilham movimentos semelhantes com o bukator. Para além do seu valor intrínseco como artefacto cultural, o bukator assumiu hoje uma importância cada vez maior para os cambojanos. Com tanta violência ocorrida durante o passado recente do Camboja, tanto devido ao genocídio sob o regime de Pol Pot como durante a guerra civil que durou décadas, muitos voltaram a esta prática antiga como forma de se reconectarem com as suas raízes e curarem-se de traumas. Nas falas de um praticante de bukator, o bukator é como a nossa identidade nacional, liga-nos ao nosso passado. Quando praticamos esta forma de arte, lembramos-nos de quem somos, de onde viemos, técnicas e movimentos do bukator. Bukator é conhecido por suas técnicas de combate únicas, que incluem uma ampla gama de golpes, chutes e movimentos de luta. Algumas das técnicas de golpe mais comuns do bukator incluem cotoveladas, joelhadas e socos. Eles são combinados com chutes poderosos, como o chute circular e o chute machado, para criar um estilo de luta eficaz. Além da trocação, o bukator também inclui técnicas de grappling, que podem ser usadas para imobilizar ou derrubar um oponente e finalizar, isso inclui arremessos como arremesso de quadril e arremesso de ombro, bem como travas e estrangulamentos articulares. A combinação de técnicas de golpe e grappling faz do bukator uma arte marcial completa que pode ser usada com eficácia em várias situações de combate. As técnicas utilizadas no bukator são projetadas para serem práticas em situações de combate do mundo real. Os métodos de treinamento tradicionais enfatizam o uso dessas técnicas contra oponentes que usam força mínima, em vez de confiar apenas na força bruta ou na capacidade atlética. Por exemplo, uma técnica comum envolve usar o impulso do oponente contra ele, redirecionando seu ataque com um desvio ou bloqueio e, ao mesmo tempo, atacando de volta com um contra-ataque. Outro aspecto importante do estilo de luta de bukator é o uso do gerenciamento de distâncias lutadores usarão diferentes combinações de golpes ou chutes dependendo se estão próximos ou a uma distância maior do oponente. A versatilidade e eficácia destas técnicas fazem do bukator uma arte marcial ideal para fins de autodefesa ou eventos de luta competitiva. Os diferentes tipos de ataques do bukator Os socos são uma parte essencial das técnicas do bukator. Ao contrário de outros estilos de artes marciais onde os praticantes dependem fortemente da velocidade e força das mãos, bukator enfatiza a técnica e a precisão nos socos. O soco mais comumente usado é o jab, muitas vezes lançado à distância para avaliar a reação do oponente. Os chutes também são parte integrante das técnicas do bukator. O estilo apresenta vários tipos de chutes direcionados a diferentes partes do corpo. O chute circular é um exemplo usado para atingir as costelas ou a cabeça de um oponente em alta velocidade. Os cotovelos também são um componente essencial das técnicas do bukator que podem causar sérios danos ao seu oponente se executados corretamente. Praticar a posição adequada do cotovelo é crucial neste estilo, porque a execução inadequada pode levar ao agravamento das lesões mesmo antes do contato. Os joelhos são outro aspecto vital quando se trata de golpear seus oponentes com força máxima. Um golpe de joelho pode ser mais eficaz se for feito com velocidade, impulso e força que podem exaurir qualquer oponente rapidamente. Posturas e trabalho de pés do bukator. Ao executar qualquer técnica no bukator com precisão, as posturas desempenham um papel crítico, pois o trabalho de pés ajuda a manter o equilíbrio, ao mesmo tempo que permite que você se mova mais rápido que seu oponente, se feito corretamente. O trabalho de pés adequado também significa melhor controle sobre os movimentos ao atacar ou defender. O posicionamento corporal é outro aspecto crucial das técnicas do bukator, que envolve estar ciente do posicionamento do seu corpo em relação ao oponente. Permite uma execução mais rápida e precisa das técnicas, evitando lesões. No bukator existem três posturas básicas que são comumente usadas, chayang, postura do guerreiro, crapeu, postura do macaco, e kubak kumboran, postura do boxe antigo. Essas posturas proporcionam estabilidade e permitem o desferimento eficaz de golpes, ao mesmo tempo que proporcionam mobilidade pés ou avançar em direção a um oponente. O trabalho de pés no bukator envolve movimentos complexos que requerem coordenação entre os dois pés. Permite que os praticantes se movam livremente em torno de seus oponentes, mantendo o equilíbrio e o controle. O movimento de trabalho de pés mais comum no bukator é conhecido como kubak kumboran, que envolve dar um passo rápido com um pé à frente enquanto gira no outro pé para ficar voltado em uma direção diferente. Usando alavancagem para obter vantagem sobre seu oponente. As técnicas do bukator são projetadas para aproveitar a vantagem ao golpear ou lutar contra os oponentes. Os praticantes visam pontos específicos do corpo dos seus oponentes onde a alavancagem pode ser aplicada. Isso garante que seja necessária uma força mínima para infligir o dano máximo e obter controle sobre a ação. A alavancagem pode ser usada em conjunto com a posição do corpo e o trabalho dos pés ao executar golpes ou movimentos de luta. Por exemplo, uma rasteira de perna bem executada pode utilizar a alavancagem para desequilibrar o oponente e derrubá-lo no chão, permitindo um rápido golpe de acompanhamento ou finalização. Dominar técnicas de bukator de alto nível requer uma compreensão profunda do propósito de cada golpe, trabalho de pés adequado e transições de técnicas, posicionamentos corporais flexíveis que permitem melhor manobrabilidade durante situações de combate e a capacidade de usar a alavancagem de forma eficaz ao atacar ou defender. Todos esses aspectos se unem de forma coesa neste sistema de artes marciais, tornando-o um dos estilos mais eficazes para combate. Técnicas básicas do bukator Socos, chutes e cotoveladas No bukator, os socos são desferidos em linha reta com o punho cerrado, usando uma das mãos ou ambas as mãos juntas simultaneamente. Os chutes envolvem várias técnicas, como chutes frontais, teal, chutes laterais, lang, chutes circulares, tol, chutes giratórios, molt, entre outros, cada um com seu poder e aplicação únicos. Os golpes de cotovelo no bukator podem ser devastadores quando executados corretamente, eles podem causar danos graves aos órgãos vitais de um oponente ou até mesmo derrubá-lo. Existem muitos tipos diferentes de cotoveladas usadas no treinamento do bukator, como a cotovelada para cima, sort, onde o cotovelo se move para cima em direção ao queixo do oponente, e a cotovelada para baixo, hope, onde o cotovelo é usado para golpear para baixo no adversário. Shurnin-Mawashi, chute giratório para trás Uma das técnicas mais poderosas e eficazes do bukator é o Shurnin-Mawashi, uma técnica que envolve um chute giratório direcionado à cabeça ou ao tronco do oponente. Esta técnica pode nocautear um oponente com um golpe e é conhecida por encerrar as lutas rapidamente. A chave para executar esta técnica corretamente é ter equilíbrio e trabalho de pés adequados antes de iniciar o giro. No início do giro, é importante manter a guarda elevada e manter o equilíbrio para não ficar aberto a contra-ataques. Depois de completar o giro, mire na cabeça ou no torso do seu oponente com força total. K-Bak com Dambon Veng, golpe de antebraço Outra técnica eficaz de combate corpo a corpo do bukator é K-Bak com Dambon Veng, que envolve o uso do antebraço para atingir o pescoço ou a cabeça de um oponente com força significativa. Esta técnica pode ser usada em situações de combate corpo a corpo onde socos ou chutes não são possíveis devido ao espaço ou posicionamento limitado. Para executar este movimento corretamente, você deve se aproximar do oponente em um ângulo baixo para não ficar aberto a contra-ataques. Quando estiver perto o suficiente, use o antebraço como ferramenta de golpe, fazendo um movimento de chicote do cotovelo, passando pelo pulso e chegando ao antebraço. Sdaksva, soco no plexo solar Sdaksva é outra técnica eficaz de combate corpo a corpo do bukator que visa atingir o plexo solar do oponente com grande força. Este soco poderoso pode derrubar um oponente e tirá-lo da luta rapidamente e ser executado corretamente. A chave para esse movimento é o posicionamento adequado e a precisão ao desferir o soco. Mire no centro do plexo solar com todo o peso do seu corpo atrás dele para causar o máximo impacto. Técnicas de grappling do bukator As técnicas de grappling são uma parte essencial do treinamento do bukator. Essas técnicas envolvem arremessos, bloqueios e finalizações que permitem ao praticante mobilizar ou controlar um oponente. No bukator existem muitos tipos diferentes de técnicas, como o zhruk tajak, arremesso de quadril, kanlan, queda com uma perna, e zhruk kubak, arremesso de ombro. Bukator tem uma abordagem única de luta agarrada, pois incorpora golpes no chão. Os praticantes são treinados para usar os cotovelos, joelhos e outras partes do corpo para atacar um oponente durante a luta no chão. Esta combinação de golpes faz do bukator uma das artes marciais mais eficazes para situações de autodefesa da vida real. Técnicas avançadas de bukator o treinamento com armas Bukator é conhecido por seu extenso treinamento com armas. Na verdade, os lutadores bukator tradicionais costumavam carregar armas consigo para a batalha. As armas mais comumente usadas no bukator incluem o bastão, a espada, a lance e o crama, uma arma semelhante a um lenço. Os alunos do bukator começarão com técnicas básicas de armas, como segurar e usar adequadamente um bastão ou espada. Depois aprenderão técnicas mais avançadas, como padrões de golpes e movimentos de estocada. O treinamento com armas do bukator não envolve apenas o uso da arma em si, mas também aprender como se defender contra um oponente que está empunhando uma arma. Os alunos aprenderão técnicas de bloqueio que podem impedir um ataque de um oponente empunhando uma arma. Eles também aprenderão como desarmar seus oponentes, tirando-lhes as armas ou quebrando-as. Técnica de combate com bastão bukator Bak kumboran é uma técnica de bukator que envolve o uso de um bastão longo como arma. Esta técnica requer foco, precisão e equilíbrio para ser executada corretamente. O segredo é sempre manter a postura e o posicionamento adequados ao usar o bastão para garantir que você tenha o máximo de alavancagem e força por trás de seus golpes. Esta técnica envolve o uso de técnicas defensivas e ofensivas, como desviar o ataque de um oponente antes de contra-atacar com seu próprio golpe. Técnica de luta com espada bukator Bak kumbot é uma das técnicas de bukator mais desafiadoras que usa uma espada como arma. Esta técnica envolve movimentos rápidos e ataques de precisão para derrotar um oponente com força rápida e mortal. O segredo é ter excelente jogo de pés e equilíbrio enquanto se move com fluidez com a espada na mão. A execução correta desta técnica requer anos de prática e dedicação. Bak kumboran Técnica de combate com faca Bak kumboran é outra técnica desafiadora do bukator que enfatiza velocidade e agilidade ao atacar com uma faca. Esta técnica requer raciocínio rápido, reflexos rápidos e movimentos explosivos para desarmar ou derrotar um oponente rapidamente. Para executar este movimento de forma eficaz, você deve ser capaz de antecipar os movimentos do seu oponente enquanto permanece leve para evitar ser pego de surpresa. As técnicas do bukator são incrivelmente diversas e diferenciadas, oferecendo aos praticantes vários métodos eficazes tanto para o combate corpo a corpo quanto para estilos de luta baseados em armas. Ao dominar estas diversas técnicas através da prática e repetição, pode-se tornar-se um lutador formidável, capaz de se defender contra qualquer adversário em qualquer situação. Técnicas de combinação do bukator Depois que os alunos dominarem as técnicas básicas do bukator, eles poderão passar para as técnicas combinadas. Trata-se de uma série de movimentos que fluem suavemente e podem ser usados juntos em situações de combate. As técnicas de combinação requerem muita prática e precisão para serem executadas corretamente. As técnicas de combinação do bukator geralmente envolvem movimentos de golpe e de luta ao mesmo tempo. Por exemplo, um aluno pode dar um soco seguido de agarrar o braço do oponente e puxá-lo para mais perto para outro golpe ou arremesso. Contra-ataques no bukator O contra-ataque é uma habilidade essencial em qualquer arte marcial, incluindo bukator. Saber se defender de um ataque pode significar a diferença entre vencer ou perder uma luta. No bukator, o contra-ataque envolve diversas habilidades diferentes, como o trabalho de pés, timing e consciência do que está ao seu redor. Uma técnica de contra-ataque comum no bukator é chamada de tapa no tapete. Esta técnica envolve esquivar-se do ataque do seu oponente, ao mesmo tempo, agarrar seu braço e jogá-lo no chão. Outro contra-ataque envolve usar o impulso do seu oponente contra ele, redirecionando seus movimentos e desequilibrando-o. No geral, as técnicas avançadas do bukator são desafiadoras, mas gratificantes de aprender. Eles não apenas desenvolvem as habilidades físicas do aluno, mas também aprimoram sua força mental e habilidades de pensamento estratégico, treinamento mental em bukator. O treinamento em artes marciais pode ser exigente tanto mental quanto fisicamente. Na verdade, o treino mental é tão importante quanto o treino físico, se não mais. O treinamento do bukator inclui uma variedade de exercícios mentais projetados para ajudar os alunos a acalmar suas mentes, melhorar seu foco e concentração e visualizar o sucesso. Técnicas de meditação Um dos exercícios mentais mais comuns no treinamento do bukator é a meditação. O objetivo da meditação é alcançar um estado de relaxamento profundo e paz interior. Durante as sessões de meditação, os alunos sentam-se calmamente com os olhos fechados, concentrando-se na respiração e deixando de lado quaisquer pensamentos ou emoções que distraiam. Com o tempo, a prática regular de meditação pode ajudar os alunos a reduzir o estresse e a ansiedade, aumentar a autoconsciência e melhorar a regulação emocional. Especificamente no treinamento do bukator, os alunos também podem usar a meditação para se conectar com a história e as tradições culturais do bukator. Ao refletir sobre as raízes antigas desta forma de arte marcial e visualizar-se como parte de uma longa linhagem de praticantes qualificados que remonta a séculos, os alunos podem explorar um sentido mais profundo de propósito e significado no seu próprio treino. A importância da respiração Muitos artistas marciais, incluindo aqueles que praticam bukator, sabem que a respiração adequada é essencial para a sua prática. No entanto, o que muitos não percebem é que a forma como respiram durante o treino pode ter um impacto significativo no seu desempenho. No bukator, os praticantes são incentivados a expirar pelo nariz e expirar pela boca. Isso ajuda a regular a frequência cardíaca e a ingestão de oxigênio, permitindo-lhes um desempenho mais eficiente. Além disso, expirar durante os golpes ajuda a aumentar a potência e a velocidade. Exercícios de visualização Os exercícios de visualização são outro aspecto importante do treinamento mental no bukator. Esses exercícios envolvem a criação de imagens mentais vívidas de técnicas ou cenários bem-sucedidos na mente. Por exemplo, um aluno pode visualizar-se executando um golpe de joelho voador perfeito durante um sparring ou vencendo uma competição contra um adversário difícil. A ideia por trás da visualização é que, ao imaginar repetidamente o sucesso em circunstâncias específicas, como competições ou situações de autodefesa, os alunos podem aumentar a sua confiança e melhorar as suas chances de sucesso quando essas situações realmente surgirem. Estudos demonstraram que a visualização pode melhorar o desempenho nos esportes e outras atividades físicas, ajudando os atletas a desenvolver maior foco, motivação e consistência. Competições e eventos do bukator Competições e eventos sempre foram uma parte importante da rica história do bukator. Eles oferecem uma oportunidade para os praticantes mostrarem suas habilidades e competirem entre si em um espírito de rivalidade amigável. Envolve técnicas de golpes como socos, chutes, cotoveladas, joelhadas também podem incluir quedas, arremessos e finalizações. Os lutadores usam luvas menores que as usadas no boxe, mas mais grossas que as usadas no muay thai. As lutas acontecem em um ringue com três juízes que pontuam os lutadores com base na técnica, agressividade e controle do ringue. As regras da competição são rígidas, sem golpes abaixo da cintura ou nas costas. Nos últimos anos, as competições modernas evoluíram para incluir lutadores internacionais de todo o mundo que vêm ao Camboja para competir contra talentos locais. Isto deu ao bukator mais exposição globalmente e aos praticantes locais mais oportunidades de se desafiarem contra diferentes estilos e técnicas de outros países. As competições de bukator hoje refletem tanto as tradições antigas quanto a progressão moderna, preservando um aspecto importante da cultura cambojana e adaptando-a aos tempos atuais. Além de proporcionar entretenimento aos espectadores, também servem como uma forma de as gerações mais jovens aprenderem sobre o legado desta arte marcial, ao mesmo tempo que os inspiram a continuar a sua prática. As competições de bukator têm regras e regulamentos específicos que variam dependendo do nível de competição. No entanto, algumas regras permanecem constantes em todos os níveis, incluindo não golpear a virilha, não arrancar os olhos, não morder, não bater na parte de trás da cabeça ou na coluna, não lançar oponentes de fora do ringue e desqualificação por quaisquer técnicas perigosas. Outra regra fundamental no bukator é que os lutadores devem usar equipamentos de proteção específicos, como luvas, caneleiras e capacete durante as competições. Isso ajuda a reduzir lesões durante as partidas. Além destas regras básicas, cada competição pode ter o seu próprio conjunto único de regras que se destinam a garantir o jogo limpo entre os concorrentes. Estas regras adicionais podem incluir limites de tempo para rodadas ou penalidades para movimentos ilegais. Diferentes classes de peso em competições do bukator As classes de peso no bukator são semelhantes a outras disciplinas de artes marciais. Os lutadores são divididos em diferentes categorias de peso com base na faixa de peso. Isso permite que lutadores de tamanho semelhante competem entre si, ao mesmo tempo que garante que lutadores menores não tenham uma desvantagem significativa ao lutar contra oponentes maiores. As classes de peso podem variar ligeiramente dependendo da organização que realiza a competição. Nos últimos anos, tem havido um ressurgimento do interesse pelo bukator tanto dentro como fora do Camboja. Esforços foram feitos para preservar esta arte marcial como parte da herança cultural do Camboja. O governo reconheceu o bukator como um esporte nacional e agora existem escolas que o ensinam em todo o Camboja. O significado cultural de bukator não pode ser exagerado. Sendo uma das formas de treino de combate mais antigas da humanidade, esta arte marcial é uma parte importante não só da cultura cambojana, mas também da história global. Apesar dos desafios, tem havido esforços significativos por parte do governo, ONGs e indivíduos para preservar bukator para gerações futuras. O governo cambojano reconheceu o bukator como uma importante instituição cultural e tomou medidas para garantir a sua sobrevivência. Em 2006, o Ministério da Cultura e Belas Artes começou a desenvolver um currículo para o ensino do bukator em universidades do Camboja. Além deste esforço, o Ministério também criou uma federação nacional dedicada exclusivamente à promoção e preservação do bukator. As ONGs também desempenharam um papel importante na proteção desta forma de arte marcial contra a extinção através de várias iniciativas, como a organização de workshops ou o financiamento de escolas que oferecem formação em técnicas de bukator. Houve várias histórias de sucesso na preservação e promoção do bukator nos últimos anos. Em 2018, a forma de arte foi oficialmente reconhecida pela Unesco como parte da sua lista do patrimônio cultural e material, o que foi um marco significativo para a arte marcial. Além desta conquista, várias escolas foram estabelecidas em todo o Camboja para ensinar bukator a uma nova geração de estudantes. Bukator é uma arte marcial que faz parte integrante da cultura cambojana há séculos. Com as suas raízes profundamente enraizadas na história do país, evoluiu ao longo do tempo para se tornar um símbolo de força, resiliência e orgulho para o povo Khmer. Não é apenas um desporto de combate, mas também uma celebração da rica herança cultural do Camboja. Através de suas diversas técnicas e movimentos, o bukator ensina aos praticantes disciplina, foco e habilidades de autodefesa, ao mesmo tempo que proporciona condicionamento físico. Tornou-se uma ferramenta importante para preservar a cultura cambojana, educando as gerações mais jovens sobre a sua herança. À medida que o bukator continua a evoluir, preservando as suas raízes históricas e promovendo intercâmbio cultural em todo o mundo, continuará a inspirar gerações de artistas marciais nos próximos anos. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!